Bom, aqui no município de Rolim de Moura continua a vacinação contra a Covid-19. Vários grupos prioritários já receberam a primeira, a segunda dose da vacina. Agora também chegou a vez do grupo da educação. Mas quem vai falar como que está essa questão da vacina para os servidores da educação é a Simone Paes, que é a secretária municipal de saúde. Simone, educação é um grande número que vai receber essa dose. Como é que está essa vacinação? Bom dia a todos. Sim, é um grande número porque a gente ouve aí, ah, os professores. Não, são profissionais da educação, incluindo os profissionais do município, incluindo os profissionais do estado e também incluindo os níveis superiores, os professores, quem trabalha nas universidades. Então é uma categoria muito grande, são mais ou menos aproximadamente 3 mil trabalhadores só nesse grupo de trabalhadores da educação, que vai desde o tiozinho que está lá no portão, ao professor, ao pedagogo, ao zelador, à merendeira. Todos os profissionais que estão envolvidos em educação, eles serão vacinados agora. O município começou a vacinar ontem, quinta-feira, e continua hoje, sexta-feira, com o município, que é a pré-escola, que é um dos grupos prioritários dentro do grupo de trabalhadores da educação. Segunda-feira nós começaremos a vacinar os grupos do ensino fundamental, ensino médio, que são os profissionais que trabalham, na maioria, no estado. O estado tem aproximadamente 12 escolas. Essas vacinas serão feitas, conforme ontem nós fizemos uma reunião com a professora Rita Degã, e ela gentilmente nos cedeu um espaço, e nós entendemos que lá na CRE seria o melhor lugar para fazer essas vacinas. Então, as vacinas serão feitas lá na CRE. Elas serão feitas segunda e terça. Quarta-feira, o município fará a vacina do grupo do ensino superior, que será feito ali no CAPS, ao lado do CAPS, será feito ali. Quinta-feira, nós estaremos fazendo mototax, taxis, o transporte coletivo, que nós chamamos. E sexta-feira, nós voltaremos para o grupo das gestantes e puérpera. Esses dias eu fui questionada, Simone, explica o que é puérpera. Puérpera é a mãezinha que acabou de ganhar o seu bebezinho, que é aquela mãe, até 45 dias. Isso é o grupo das puérperas. Agora, Simone, falando ainda de educação, um fato importante é quanto a esses professores, por exemplo, que já estão aposentados, às vezes estão afastados por algum motivo. Eles também terão direito a essa vacina? Como é que vai ser? Então, a vacina, ela só será feita, como foi feito também na saúde, só para os profissionais que estão na ativa, que a gente chama. São os profissionais que estão trabalhando. Agora, outra coisa também preocupante é quanto o mototaxista. Por exemplo, ele tem que estar atuando, tem que estar trabalhando também. E como que vai se comprovar? Porque, às vezes, tem aquele um que presta serviço, mas não é diretamente. Então, em relação também ao taxismo e mototaxi, nós solicitamos da prefeitura uma relação de quem é que está cadastrado aqui. Serão esses profissionais que serão vacinados. Já tem município vizinho nosso aqui vacinando 100 comorbidades de 55 anos. Então, não é porque a gente não quer, é porque a nossa necessidade é muito grande aqui. Tudo é muito grande. Então, a gente fez a população carcerária já, agora começamos os professores. Terminando os professores, iremos entrar na área de transporte, que são os caminhoneiros, os taxistas, os mototaxistas. Lembrando bem que terão que estar cadastrados. Muitas pessoas vão lá, se cadastram durante um mês para poder não pagar o ISS, e depois vão lá, vêm aqui e falam, não, não estão trabalhando mais e continuam trabalhando. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Serão vacinadas as pessoas que estão cadastradas. Muitas pessoas que estão cadastradas.